É hora do quadro Oito em Ponto e hoje vamos falar sobre saúde mental, um assunto delicado e que muitas pessoas evitam comentar. Por isso nós convidamos a presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, a doutora Lilian Lucas. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Oito em Ponto. Bom dia a todos. Doutora, por que muita gente ainda tem receio, tem medo de falar sobre saúde mental? É um tabu na nossa sociedade, é como se falar de loucura, é algo muito estranho, desconhecido e existe todo um tabu, como se fosse alguma coisa feia que deve ser escondida. O que é um grande problema porque isso dificulta muito o acesso da população à saúde. A gente precisa trabalhar muito a questão de esclarecer a população que são doenças como qualquer outras doenças físicas, que tem tratamento, porque o tabu acaba impedindo esse acesso à saúde. Esse rótulo de ser chamado de louco, de louca, porque tem algum problema que acaba impedindo e dificultando também o acesso. Não falar desse assunto pode, de alguma forma, prejudicar ou aumentar a gravidade de alguma doença, tipo depressão, ansiedade? Com certeza. Todas as doenças mentais, como depressão, que é muito comum na população, ansiedade, se o tempo cronifica essas doenças, aumenta a gravidade delas, né? Às vezes uma depressão leve, que podia ser tratada de uma forma mais simples, acaba chegando a uma depressão grave, onde a pessoa pode ter pensamentos de morte e às vezes só aí ou nem aí a pessoa tem o acesso a um tratamento, né? Esse ano a gente teve um outro assunto que veio muito à tona, que foi a questão da saúde mental dos jovens. A gente percebeu esse ano o tão falado jogo da baleia azul, que inclusive terminou com algumas mortes aqui no país. Em Santa Catarina nós tivemos alguns casos também. O que está acontecendo, doutora? Por que tantos jovens estão tendo problemas de saúde mental? Na verdade, talvez agora e com as mídias sociais, tudo isso, a gente está mais consciente desse problema. Não é claro se a depressão realmente está aumentando no jovem ou se ela sempre foi grande. O que a gente sabe é que o suicídio, por exemplo, é a segunda causa de morte na infância e na adolescência, né? Depressão é bastante alta e acaba que esses jovens que já têm, às vezes, alguns sintomas depressivos, que têm algumas características de personalidade, são mais impulsivos, esses jovens vulneráveis foram aqueles que ficaram mais suscetíveis aos efeitos de jogos como esse da baleia azul, né? Que acabam angariando esses jovens muito vulneráveis para entrar num jogo onde tem um tutor que fica dando ordens, faça isso, faça aquilo, e que acaba culminando com uma ordem de morte, né? De uma coisa muito terrível para os jovens, né? Então, não são todos os jovens que estão vulneráveis a isso, mas aqueles que já têm vulnerabilidades prévias, né? Problemas familiares, falta de estrutura, apoio, esses são mais vulneráveis a efeitos como esse ou daquela... Esse ano a gente também teve aquela série, né? Os 13 razões por quê, que é uma série que também levou o assunto para um lado muito enviesado e acabou atrapalhando alguns jovens que já estavam adoecendo, né? Doutora, se falar hoje na questão da saúde mental ainda continua um tabu, ter acesso aos serviços públicos de saúde especializados também para procurar atendimento é outra dificuldade que as pessoas têm. Com certeza, que é uma coisa que a gente como associação também, toda a diretoria da CP tem lutado por isso, assim, para se aproximar dos poderes públicos e ter maior capacidade de influenciar essas políticas públicas de saúde, né? Nós hoje, com certeza, a população não facilmente chega até um psiquiatra, né? Que possa, pelo menos, fazer a avaliação inicial e depois ter um segmento de um acompanhamento, mesmo que por um médico geral. Isso ainda é um caminho muito difícil. Então, tem o preconceito, depois tem esse caminho difícil. Profissionais de todo o Estado também vão estar reunidos aqui em Florianópolis para justamente debater a saúde mental na 15ª jornada catarinense de psiquiatria que começa no dia 23. Dia 23, com cursos pré-jornada, né? Com temas muito interessantes. E depois, o dia inteiro, dia 24 e 25, a gente reúne profissionais de todo o Estado e mesmo de outras unidades da federação para discutir variados temas de saúde mental, né? Não só com os médicos psiquiatras, mas médicos de outras especialidades, psicólogos e outros assistentes sociais, outros profissionais da área de saúde mental. Para discutir, inclusive, temas como políticas de saúde pública. A gente vai ter a presença do doutor Quirino Cordeiro, que é do Ministério da Saúde, né? O coordenador do setor de políticas públicas de álcool e drogas no país. E a gente vai poder estar discutindo com ele essas questões que são do interesse público. A jornada é aberta somente para psiquiatras ou também profissionais da saúde? Todos os profissionais da área da saúde, né? Os psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros. A ideia é agregar essas pessoas e poder discutir esses temas que são de tanta relevância, né? Para o nosso trabalho. Atualizar os profissionais da região nesses assuntos. A gente vai colocar o site na tela aí, que é o eventos.acp.med.br. Tem toda a programação da jornada ali também. Não tem mais inscrições pelo site, só lá no local do evento, que vai ser na ACM, aqui em Florianópolis. Eu quero, então, agradecer a doutora Lilian Lucas, presidente da Associação Catarina de Psiquiatria. Muito obrigado pela participação no Team Ponto. Obrigada.